Você está cansado da sua reta convencional? Então veja o último lançamento da Sun Special. O único no Brasil. Sem grandes investimentos, transforme sua máquina de costura reta usada em um modelo novo, de última geração. Com posicionador de agulha, enchedor de bombina, embutido e alto volt. Ou seja, que poderá ser ligado em 110 e 220. Com isso, economize até 80% do seu consumo de energia e aumente o seu rendimento da sua produção até 30%. E o melhor de tudo é o motor versátil de fácil instalação. Uma das vantagens também é que o sistema não permite a entrada de linha no volante e nem no eixo, evitando assim danificar o retentor de óleo. Consequentemente, não haverá vazamento. Além de ser um motor de alta velocidade, que permite o operador ajustá-lo de acordo a sua necessidade, ele é super silencioso, permitindo trabalhar a qualquer horário. portanto, não perca tempo. Procure urgente uma distribuidora de seus pés e modernize suas máquinas.